Um a assistir, se a pergunta foi essa. Ah, do vizinho. Ah, problema do vizinho, mano. Tô na rua agora. Se põe na cara do vizinho, mano, pelo menos é dele, velho. O problema é explodir alguma coisa aí, tá ligado? Ih, errou. Tadinho, mano. Tadinho. Mano, na quininha, velho. Ah, eu teria ficado muito chatinha se você estava no flame, mano.